Satisfação e Gaspar, tamo junto, um quino no barulho É Gabizão, o nome dessa faixa é Memórias Era terça-tarde, fiz a mala na mesa da sala Sem desanti, chumbou o prato Eles querem tudo porque não tem nada Quero o mundo e o fim de quem tiver no mapa E não com o meu chapo Eles querem que eu caia Na hora que eu saia, funde-se pulo na chapa E a cada passo lembro é resistência Problemas virando a tempos de violência Se o tempo me passa, luz é inteligência Fui, voltei, ambição é imensa Sempre por X, quanto eu fiz, que falo que é eficiência Tenta a sorte não, voa pé no chão Só a noite que me guarda, desco arma na contenção Mistrava-me a quarenta, sangue esquenta com a ação Rapaz, se é ausente, é denso, puxa o pulmão Tudo me faz lembrar Mais lembranças são pra esquecer E eu tô solto no momento Curtindo o veneno que faz o presente nascer Só queimam meu sangue se valer a pena Adiçando os pensamentos com minha pequena A sorte vem em nota e a munição é verde Liberdade não se vive várias vezes Então, tudo me faz lembrar Mais lembranças são pra esquecer E eu tô solto no momento Curtindo o veneno que faz o presente nascer Um quilo Tchau Obrigado.